Olha, representantes do Sintese da Secretaria de Estado da Educação se reuniram para tratar sobre retorno das aulas presenciais. Na oportunidade, eles afirmaram o diálogo e pontuaram os itens sobre o retorno às atividades. De acordo com a Secretaria de Educação, as unidades escolares estão preparadas para o retorno gradual. Após a autorização do Comitê Técnico-Científico, o retorno presencial foi autorizado para todas as sérias. A partir de 17 de agosto deste ano na Rede Pública.